Bom, vamos continuar falando em dinheiro, né? Quem tem contas com vencimentos em 2018 tem que se apressar porque os bancos funcionam somente até amanhã. Depois, as portas só são reabertas no dia 2 de janeiro. Rubens Nakato está em frente a uma agência no Calçadão de Prudente e ao vivo tem as informações pra gente. Deu pra observar, Nakato, se o povo está correndo ou será que os brasileiros deixarão como sempre a última hora e vão lotar as agências nesta sexta-feira? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, deu pra observar sim, viu? Conversei com bastante gente aqui em frente a essa agência bancária aqui no Calçadão, como você disse, que já veio pagar contas que já estavam atrasadas. Ou seja, o pessoal estava com medo aí, né? De virar o ano com essas contas em atraso, pagar ainda mais juros e multas lá na frente, né? Agora, movimentação hoje até que está bem grandinha aqui no centro, viu? O pessoal está já antecipando hoje, a gente sabe, né? Deixa tudo pra última hora, mas amanhã com certeza deve ter filas, sim, nas agências bancárias. Atendimento hoje normal, aqui em Presidente Prudente das 11 da manhã até as 4 da tarde, hoje e também amanhã na sexta-feira, viu? Depois disso, só no dia 2 de janeiro, quando as agências, elas voltam a funcionar normalmente aqui na cidade e também em toda a região. Agora, a Federação Nacional dos Bancos informou, né? Para aquelas pessoas que têm carnês ou contas de consumo com vencimento nessa data aí do feriadão, também não há motivo para pânico porque automaticamente essa data de vencimento passa, né? Para o dia útil seguinte, no caso, o dia 2 de janeiro. E também tem, né? Os correspondentes bancários, como agências dos correios e também as lotéricas, né? As casas lotéricas, mas as pessoas precisam ficar atentas aos horários de funcionamento também, para não terminar o ano aí, né? Com as contas em atraso, enfim. É bom sempre reforçar o recado para começar, né? 2019 com tudo em dia, Casa Grande. Tudo em dia, tudo organizado para não começar com o pé esquerdo e cinco pé direito. Obrigado, Vila Nacato, pelas informações aí ao vivo de Prudente. Tem também pessoal da Internet Banking, viu? Quem aí tem que estar cadastrada, a conta corrente cadastrada, é uma alternativa, pagar pelo celular ou então pelo computador. Aí não tem estresse, né? Você consegue pagar aí até 10 horas da noite, enfim. Ou senão, quando mudar o horário bancário, você pode pagar também durante a madrugada com compensação no primeiro dia útil seguinte. É importante se planejar, né, pessoal? Vamos se organizar para se despedir de 2018 com tudo em ordem, com tudo tranquilo.